Esses casos estão aumentando realmente, inclusive sem parar, né, Wagner? Esse caso, esse último caso, inclusive, aconteceu na rodovia BR-277, na cidade de Céu Azul. Foram policiais rodoviários federais que estavam realizando fiscalização na unidade operacional, quando num determinado momento, Wagner, abordaram um veículo de passeio. Durante aquela conversa, né, polícia, motorista, enfim, a mulher ficou bastante nervosa, claro, né, levantou a suspeita de que poderia estar levando algo de errado. Dito e feito, durante busca, os policiais encontraram, policiais femininas, enfim, fizeram uma revista nessa mulher e localizaram no corpo dela, tá, ela estava com uma cinta na cintura e dentro dessa cinta, 22 aparelhos celulares também luxuosos. Todos esses aparelhos sem a documentação necessária, sem a devida documentação necessária para entrar aqui no Brasil. Então, todos esses aparelhos foram apreendidos. E a gente ressalta, né, Wagner, que estas apreensões estão aumentando bastante. Tivemos essa comparação do ano de 2021-2022. Lá no ano de 2021, aproximadamente 12 milhões de reais de celulares apreendidos aqui na nossa região, que pertence, inclusive, à Receita Federal em Cascavel. 2022, um ano depois, esse aumento pôde ser notado, 26 milhões de reais em prejuízo. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão se arriscando, indo até o Paraguai, fazendo essas compras e, novamente, chegando aqui no Brasil, já que é uma grande quantidade, realmente trazem para a venda, trazem para vender, já que o valor lá é bem menor. E a gente deve ressaltar aqui, mais uma vez, como disse até mesmo, né, o Ricardo Salgueiro, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que trata-se do crime de descaminho. Já que tem, não tem a liberação, aliás, tem a liberação, pode se trazer, realmente, até o Brasil, esse tipo de produto, mas não em grande quantidade. Tem aquela taxa, tem aquela quantidade, enfim, que pode trazer do Paraguai para cá. Já que ultrapassa essa quantidade, não tem a documentação necessária, o que acaba, então, caindo no crime de descaminho. Então, cada vez mais, mais uma vez, a cena se repete. Desta vez, 22 aparelhos celulares apreendidos na cidade de Céu Azul. E a fiscalização que continua, Wagner. Obrigado. 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 Obrigado.